Esse é um vídeo que eu nem sei porque eu tô fazendo, porque eu não acredito que isso tá acontecendo. O Boticário foi fazer a campanha de dia dos pais deles e resolveu colocar uma família negra. E não, não é um comercial contra o racismo, é um comercial que ele não fala de questões raciais at all. É simplesmente um pai interagindo com sua família e no final divulgando os perfumes do Boticário. E assim, pra nós negros, um comercial como esse é muito importante, por vários motivos. Primeiro porque a gente nunca se vê representado na televisão. E essa é uma das poucas oportunidades que a gente consegue ver nossas próprias famílias ali representadas. Segundo porque a gente não precisa estar na televisão falando só de racismo, né? Nossa vida não é racismo 24 horas por dia. Por isso um comercial como esse, com a família negra vivendo normalmente, é muito necessário. Mas ver a gente ocupar aquele espaço incomoda pessoas racistas. E por isso esse comercial já acumula 15 mil dislikes no YouTube. E aí já tem gente achando que é exagero nosso falar que isso é racismo, né? Porque, ah não, as pessoas estão dando dislike porque não gostaram do roteiro. Só que é só você parar pra ler os comentários do vídeo que você consegue entender a motivação racista por trás disso. E eu quero usar esse vídeo pra tentar responder os comentários e tentar desconstruir algumas coisas nas cabeças dessas pessoas. Uma pessoa perguntou, me tire uma dúvida. Boticário só fabrica perfume para afros? Acho que estou usando a marca errada. Uma vez que o público-alvo da empresa são os afros, a partir de agora eu vou usar os importados. Alguém vai dizer que sou racista, mas não sou. É só uma questão de respeito. Então, cara gente branca. Essa experiência de você não se ver na propaganda é basicamente a experiência que a gente teve durante toda a nossa existência. E a gente não tinha só a opção que você está falando de, ah não vou comprar, vou comprar só importado. Porque em todo lugar a publicidade era branca. Não tinha nenhum lugar que a gente pudesse se ver e se comprar. Você simplesmente está sentindo na pele o que a gente sentiu durante tanto tempo. Incomoda, né? Você vê um produto assim que você quer comprar e você vê que a propaganda não te representa. Não é que você não está lá sendo visto. Que parece que a empresa esqueceu que você existe. Então, é basicamente isso. Entendeu? E aí tem gente falando que é racismo reverso, né? Por exemplo, esse comentário que fala o seguinte. Ué, nem para colocar pelo menos a empregada branca, hein? Faltou diversidade. Racismo inverso existe e essa é a prova. Diversidade não significa que todo comercial tem que ter um preto, um branco, um ruivo, um cadeirante, um anão e uma pessoa trans. A gente cobra diversidade na mídia como um todo. Quando o boticário coloca uma propaganda com uma família negra na televisão, ele está trazendo diversidade para aquela mídia, que geralmente só tem famílias brancas. Quando você olha o todo, você vê que aquilo ali fez muita diferença. Existem muitas famílias negras nesse país, entendeu? Nós somos metade da população e essas famílias merecem ser representadas e não tem nenhum problema nisso. É muito interessante ver como essa campanha com a família negra foi questionada. E há um ano atrás, quando o boticário fez sua campanha do Dia dos Pais com a família branca, ninguém reclamou de nada. Porque o branco é a normalidade, né? Porque o branco está acostumado a se ver nesses espaços. O branco está acostumado a se ver em destaque na mídia. Desacostume-se. Entenda que todos nós temos o direito de estar lá também. É muito interessante ver esse fuzuê todo por um comercial que simplesmente tem uma família negra. Porque o que acontece? Nós, brasileiros, estamos acostumados com a mídia racista. A gente está acostumado com uma novela racista, com a propaganda racista. E quando existe algo diferente disso, a gente acha estranho. A gente acha bizarro. Eu viajei pra Nova York há um mês atrás, né? E eu fiquei chocado como eu vi que lá existe negro na propaganda. Lá tem propaganda de marca cara, tipo Calvin Klein. Tem propaganda no metrô. Que não tem branco. Que só tem negro. E lá isso é absolutamente normal. Sendo que lá nos Estados Unidos, os negros são realmente minoria. Eles são, sei lá, 14% da população. Aqui, pretos e pardos somam 53% do Brasil. E mesmo assim a gente acha normal ver um monte de branco na propaganda. Ver um monte de branco na novela. Ver um monte de branco nos filmes. Porque a gente aprendeu isso. Nossa mente foi colonizada. Aqui no Brasil, você sai no aeroporto. Você olha os outdoors. E só tem gente branca. Propaganda de perfume, só tem gente branca. Propaganda de comida, só tem gente branca. E assim, não conversa com o país, gente. E a gente acha normal. A gente acha normal. Eu fiquei chocado como nos Estados Unidos, os negros são 14% da população. E estão super representados em toda a publicidade. Comercial com família preta. Isso lá já acontece há muitos anos. Lá tem um canal de televisão preto. O BAT. E ninguém reclama porque as pessoas sabem que isso é real diversidade. De qualquer forma, eu quero aproveitar esse vídeo e agradecer a todos os racistas que reclamaram desse comercial. Porque isso fez ele viralizar. Agora ele tá com 6 milhões e meio de visualizações. Muito mais do que o comercial com gente branca que saiu ano passado. Por isso, agências, marcas, publicitárias, continuem representando as pessoas negras na publicidade. Porque sim, sempre vão aparecer racistas pra poder dar dislike no vídeo e fazer comentários maldosos. Mas vai aparecer muito mais gente negra pra rebater esses comentários e te dar mídia espontânea. Inclusive, esse perfume aqui da Boticário, eu adoro. Se chama Man. Entendeu, gente? Não sei se tá focando. Olha. Maravilhoso. Inclusive, eu e outros influenciadores negros divulgamos esse comercial no nosso Instagram. Influência Negra. Que a gente usa pra dar visibilidade a influenciadores negros. Pra combater marcas que nos ignoram. Que só escolhem pessoas brancas pra seus comerciais. E também pra enaltecer marcas que notam que a gente existe. Como esse comercial do Boticário. Por isso, sigam o Influência Negra no Instagram. Comprem Boticário, porque é muito cheiroso. Boticário me patrocina. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.